Bárbara Contreiras, identificada como possível envolvimento romântico de Davi Brito, vencedor do BBB 24, experimentou um aumento significativo no número de seguidores após os boatos de ligação com o ex-motorista de aplicativo. Os dois foram vistos jantando juntos na noite de terça-feira, 30, em um restaurante em Salvador, Bahia. Como influenciadora digital, Bárbara é natural de Recife, Pernambuco, e costuma compartilhar várias fotos na praia e na piscina. Ela tem 22 anos e possui uma irmã gêmea chamada Débora. Na manhã de quarta-feira, primeiro, a influenciadora tinha 600 mil seguidores, número que aumentou para 700 mil às 14 horas. Nas mídias sociais, Bárbara quebrou o silêncio e usou o Instagram Stories para esclarecer que o encontro foi acidental, ocorrendo em um condomínio. Quando abri o portão, pensei que fosse minha amiga que tinha chegado. Coloquei minha cabeça dentro do carro, achando que era ela, mas era ele. Fiquei sem reação. Então entrei em casa. Fui até o carro dele porque não sabia. Quando ele saiu do carro. Meu Deus! Desculpa! Ele veio até aqui, explicou. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.